65 anos de muita beleza. As tulipas de todas as cores são a principal atração, mas o jardim tem muitas outras espécies num espetáculo de encher os olhos. A inauguração da temporada nesta terça-feira contou com a presença de convidados de honra, os irmãos Milder, medalhistas olímpicos da Holanda. É lindo estar aqui. É um orgulho que nos considerem um símbolo do nosso povo. A patinação no gelo é típica da Holanda e as flores também. Acho que muita gente de todo o mundo vem para cá em busca disso. Impossível não se apaixonar pelo tapete de 7 milhões de flores com cores e formas variadas. E quem visita o local nesta época tem a sorte de viver uma experiência ainda mais inesquecível. Devido às altas temperaturas, a primavera chegou mais cedo no país e as protagonistas do Jardim de Gilkenhof estão abertas e ainda mais bonitas. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti